um vídeo mostrando nosso novo servidor que está fazendo eu e leonardo também vai gravar só que mudo esse servidor vai ser um servidor de sobrevivência pvp se quiserem aí nós já construímos a entrada aí depois de 20 blocos de distância você pode começar a viver 24 para você viver naturalmente de casa e a clã ficar lá com os caras lutar contra o outro esse é o nosso servidor os adem vão ser te mostrar a plaquinha ali né os adem sou eu e leonardo mod moderador lucas é segurar acho que vai baixar pra se youtube tem ter mais 300 inscritos até que tem que divulgar o nosso servidor até em youtube e vai ser isso vocês gostaram gostar do servidor que pode só cabe 20 mas quando fica cheio 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 mas aumenta para 50 tem vive também né que o vip como é que o povo vai ser o vip que não sabe como vai ser o vip mas está ajeitando os negócios quando ele inaugurar a gente vai fazer um vídeo inaugurando mostrando tudo mostrar o ip então foi isso valeu falou e fui alemão e o